Qual é a importância da Previdência Social para o seu futuro? Este é o tema de um concurso de redação para comemorar os 90 anos da Previdência no Brasil, que já está com as inscrições abertas. Para participar, basta preencher o formulário que está no Portal da Previdência e enviar a redação até o dia 30 de setembro. Os três primeiros colocados e os orientadores vão ser premiados com tablet. A cerimônia de premiação será em Brasília, com despesas de transporte e alimentação pagas pelo Ministério.